Senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Vencendo Concurso, se você não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, professor de Língua Portuguesa aqui no Vencendo Concurso. Eu quero trazer para vocês aqui a análise digital, especificamente da prova de Língua Portuguesa desse concurso que você vê na tela, que é a Universidade Federal Fluminense, concurso que foi aberto recentemente. Nós temos aí um período longo de estudos, mas eu quero trazer para vocês a análise específica de Língua Portuguesa desse edital. Vou trazer o edital esquematizado para vocês, uma forma mais adequada para você estudar. Eu quero que você me acompanhe aqui, por gentileza, nesse nosso vídeo. Essa análise do edital, ela consiste o seguinte. Primeiro a gente mostra aqui para vocês o edital que foi publicado, tal qual a banca examinadora determinou. Então ele foi publicado exatamente dessa forma. O que que nós fazemos aqui? Nós vamos organizar esse edital para ficar melhor o seu estudo. É como se fosse realmente um programa de estudos. Então nós vamos dividir aqui a parte esquematizada de Língua Portuguesa e a parte esquematizada também que está dentro de Língua Portuguesa, que tem a ver com a interpretação de textos, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Vejam o que eu enumerei para ficar mais fácil. Classes, classes de palavras. Classes, aqui essa primeira parte aqui, gente, de classes de palavras, tem a ver com aquela coisa do substantivo, né? Tem a ver com aquela coisa do adjetivo, dos pronomes. Eu vou trazer para vocês os principais assuntos a serem discutidos aqui. Então já vou adiantando para vocês. Em parte de classes de palavras, o que nós temos que estudar inicialmente são os substantivos, primeiro, né? Saber como é que você usa um substantivo, não o que ele é, mas saber utilizar. Obviamente os adjetivos, né? Que tem a ver com substantivos. Também temos a parte aqui de advérbios, né? Os advérbios que tem a ver com sentido, com significado, com circunstância. A classificação dos advérbios, vamos trazer aqui para vocês. Além desse processo aqui de classes de palavras, até para fazer uma analogia com outro assunto que nós vamos ver, além disso aqui no item 6, ó, processo de conexão e conectores, vocês vão ver que tem a ver com a parte de pronomes, também aqui, a parte de conjunções e a parte de preposições, né? São chamados processos de conexões e conectores. Vejam que eles estão ligados aí. Quer dizer, quando você estuda a parte de classes de palavras, principalmente esses assuntos que eu mencionei, você de quebra já está estudando a parte de processos de conexões e conectores. Então parece que são dois assuntos separados aqui, na verdade o edital traz de forma separada, mas nós vamos unificar aqui. Então dentro de classes de palavras, nós vamos estudar também o item 6, que tem a ver com pronomes, tem a ver com as preposições e tem a ver com as conjunções. Depois dessa estrutura e formação de palavras, a formação por composição, por justaposição, são aulas bem curtas, bem simples, bem fáceis de você identificar. Também nós temos aqui no nosso Vencendo Concursos. Processo de referenciação, coloquei aqui no item 2, porque esses processos de referenciação, eles têm a ver com sinônimos, e também tem a ver com o processo dos pronomes. Os pronomes são elementos referenciadores, fazem referência a alguma coisa dentro do texto. Então parece um assunto extenso, mas na verdade você já até estudou isso. Quando você estuda classes de palavras, automaticamente o processo de referenciação também está embutido ali, principalmente nos pronomes. Então as matérias são bem interligadas. Ainda em classes de palavras, no item 3, ele traz aqui tempos e modos verbais, são as chamadas as conjugações. As conjugações, primeira, segunda e terceira conjugações, que tem a ver com concordância, tem a ver com a parte de sujeito também, e a parte de concordância com essa flexão do item 4, é a concordância verbal aqui, que tem a ver também com o emprego de tempos e modos verbais. Mais a parte da regência, que está logo na sequência, a regência que tem a ver com dependência, tem a ver com complemento, e mais a parte que também envolve a colocação, que tem a ver com pronomes. A colocação dos pronomes em relação aos verbos, a próclise, a mesóclise, a ênclise, tudo isso para vocês aqui no nosso Vencendo Concursos, nas nossas aulas, nós temos também. Como eu disse a vocês, o item 6, processo de conexões e conectores, conexão tem a ver com coesão textual, a gente vai ver que a interpretação também tem isso, os assuntos estão interligados, essa parte de, como eu disse a vocês, processo de conexões, tem a ver com classe de palavras, preposições, conjunções e pronomes. E depois, a estrutura sintática, a gente deixa, depois de todos esses assuntos, nós estudamos o item 7, que é a estrutura sintática, que tem a ver com os termos das orações. E aqui você já vai ter a noção, a parte da concordância, o verbo concordando com o sujeito, a parte da regência, que tem a ver com a dependência aqui, como por exemplo, os objetos, objeto direto, objeto indireto, os complementos, complemento nominal, faz parte dessa estrutura sintática. Aí sim, nós vamos ter condição de estudar a parte de pontuação, ela tem que ficar aqui quase no finalzinho do edital de português, porque a parte de pontuação, para você estudar, primeiro precisamos conhecer a estrutura sintática, todo esse processo de conexão, a parte de concordância também. E por fim, a parte de ortografia social, que tem a ver com a escrita e tem a ver com a acentuação também. Isso é mais leitura do que propriamente o estudo da gramática. E a parte de interpretação, a gente divide em duas partes, os editais normalmente são feitos dessa forma. Esse estilo e figuras de linguagem, as chamadas figuras de sintaxe também, metonímia, catacrese, hipérbole, os vícios, ali também nas figuras de linguagem que a gente traz. Temos aulas de todos esses assuntos. O item 11, o léxico, que é a construção da palavra, a significação, essa é a parte da leitura, você identificar qual o significado da palavra dentro de um contexto. Por isso que no item 12 nós já temos o texto e o discurso. Então aqui dentro desse texto, você vai ter um texto lá para fazer uma interpretação. Esse texto vai trazer algumas expressões que têm alguns significados dentro daquele discurso, dentro daquele contexto. Então você tem a opção também de avaliar por meio das alternativas, até por eliminação, também se faz prova dessa forma. Não é só o conhecimento gramatical, mas também a técnica utilizando a eliminação. Depois os gêneros textuais são bem simples, o descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Você vai ver que são aulas bem curtas, menos de 10 minutos, você vai ter aula todos esses assuntos com exemplos. O item 14, que é a variedade padrão, tem a ver com a norma padrão, as variantes diatópicas, diatrásticas. Esses nomes não se preocupem porque isso está dentro do texto, embutido dentro do texto, a partir do momento que você estuda a descrição, a narração, a exposição, a argumentação do texto. E no embutido nós temos esses assuntos também, que são esses nomes, que são os tipos, os tipos de variedade. E também os chamados fatores pragmáticos da textualidade. Esses fatores pragmáticos são específicos. A parte de coesão textual aqui, por exemplo. Essa parte de coesão nós já estudamos, inclusive, lá na parte de gramática, que tem a ver com a ligação, o processo de ligar. Então eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Isso está aqui, nessa parte de processo de referenciação. O que são os pronomes, principalmente. E aqui, no item 6 também, o processo de conexões e conectores. Estátua estão ligado também a esse item 15 aqui, que tem a ver com coesão textual, que traz também o sentido do contexto. A coesão adequada traz o sentido adequado. Essa coesão nós vamos estudar a parte das conjunções, a parte dos pronomes, que eu até já comentei com vocês. Parte das preposições também. São todos elementos conectores. E depois essa informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, etc. Isso tudo com aulas específicas, certamente com menos de 5 minutos. A gente consegue mostrar para vocês aí o que significa essa informatividade dentro do texto, a intencionalidade, a aceitabilidade. São assuntos, inclusive, que são correlatos. Tá ok? Bom, interessado? Ficou interessado em apresentar esse concurso? Então, olha só. Vou trazer para vocês aqui, mais uma vez, as vantagens. O acesso imediato. Você vai acessar imediatamente, depois que você concluir sua matrícula. Você vai assistir as aulas, vai ter contato com o material, qualquer momento, quando você quiser. Não importa se você quer assistir as aulas de manhã, de tarde, de noite, quer assistir 2, 3, 5, 10, 20 vezes. Não importa. O acesso é limitado. Você acessa a plataforma a qualquer momento, inclusive a mesma aula, a mesma disciplina. Temos mais. Teoria e questões comentadas. São centenas de teoria, de questões, ou melhor dizendo, comentadas, junto com teoria, de todas, de todos os assuntos do edital. Não é só de português, não. De todos os assuntos. E, claro, o material em PDF para você acompanhar as nossas aulas. O valor de lançamento aqui, gente, é um valor praticamente irrisório. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00. Ou então você pode dividir no cartão em 12 vezes, de R$ 24,65. Quer saber mais sobre o curso? Basta você entrar em contato aqui via WhatsApp. Hoje está muito rápido a comunicação. Você não precisa nem entrar em contato ligando. Você pode simplesmente enviar. Pode enviar áudio. Pode enviar escrita do jeito que você quiser. Os nossos atendentes vão falar com você. Se for necessário, eu mesmo entro em contato com você se houver alguma dúvida mais específica. Estou te esperando, então. Vencendo concursos. Está te esperando. Entre em contato por esse número do WhatsApp. Como eu disse, você pode escrever texto. Você pode gravar áudio. Tanto faz. Fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, estou te esperando para a gente conversar a respeito desse curso. Você vai realmente mudar a sua vida. tendo um cargo aí, um emprego garantido, né? Para o resto da sua vida, até a sua aposentadoria. Abraço para vocês. Bons estudos. Fique com a gente aqui no Vencendo Concurso. Até. Tchau. Tchau.